Depois veio o Cazé, eu já tava com esse projeto rodando. E o Cazé, você pegou ele na redação lá do Esporte Criativo? Não peguei, cara. Não peguei, a gente não se cruzou lá. Como que chegou esse convite? Através da tua desenvoltura, obviamente, nas redes sociais. Chegou assim, ele me ligou, Tuzana. Chegou porque, sei lá, foi um call. Ele falou, e aí, quer? Aquele e-mail que você achou que era spam e tal. É, e-mail não responde, porque eu falo, não é pra mim, não é possível. Coisa boa, eu falo, é spam. Entendeu? Tá. Só boleto, boleto eu respondo, eu pago, tá. Mas convite assim, eu costumo... Não, eu tô brincando. Isso foi em março, eu tava com... Aí, essa receita deu super certo na Copa do Catar, falei, quero replicar isso ao longo do ano de 2023. E aí, peguei quatro eventos, Faias Valencianas, que é o Carnaval da Espanha, a Copa do Mundo Feminina, na Austrália, Oktoberfest. Pô, mas malanda também. Mas malanda também. Ali, sal na garganta. Foi uma tortura, foi uma tortura, na boa. Oktoberfest. Denilson, só pensava em você, eu falei, cara, Denilson aqui, na boa, sacrifício, cara. Que foi muito doído, foi muito difícil. Mas eu falei, para o público, vou fazer isso, porque eu sou gentil. Vou proporcionar isso para os meus seguidores, entendeu? Você é rude, ela é gentil. É, exato. Aí eu falei, beleza, Oktoberfest, e no final do ano eu fui para o Dia dos Mortos, no México, que foi foda, foi incrível. Foda pode na internet. Dia de los muertos. Foi incrível. Dia de los muertos. Isso, isso aí. O cara foi de volta. Não, mas é que eles comemoram mesmo. Sim, muito. Não, as caveiras passando pelas ruas, as almas dos mortos vindas, maravilhoso. Então, esse... Muita energia legal. Maravilhoso. É ressignificar a relação com a morte. É sim, cara. Pô, tem um filme da Pixar, eu acho que é espetacular. A vida é uma festa, né? É isso aí, cara. Na boa, palmas para o Chico. Na boa, o cara fez o TV de casa. Que energia, Chico. Ele entende muito. Ah, que legal, irmão. Parabéns. É isso aí, é maravilhoso. Então, o projeto... O dele só ri, cara. Ela está falando sério. Não, ele parou lá no Octoberfest. Os bagulhos dos mortos. Ele parou no Octoberfest. Porque a minha cabeça já... Bom, Dia dos Mortos, mas é uma parada de legal, de homenagem, entendeu? É legal, pô, homenagear a morte. Legal pra caramba, é. Não, é super sério. Cuidado que ele volta meia-noite e puxa teu pé, hein? Cuidado, respeita. Aí, é super divertido isso aí. Ir pra casa agora e... Sente um calafrio, acha que é um ar-condicionado? Vai nessa. Abre teu olho pra tu ver só. Enfim, aí o projeto foi isso. Aí eu repliquei essa receita de cobertura e fiz essas quatro viagens. E aí veio o convite da Casa TV, ainda lá em março. E foi muito legal, porque eu já conhecia, já acompanhava. E não imaginei realmente voltar a falar de esporte dessa maneira, mas eles entenderam muito. Que é mais tranquilo também, né? Uma maneira muito mais suave, né? Porque eu fiz Copa do Mundo com ele também, com eles lá, com a galera toda. É, mas assim... Cara, mas que legal, cara, assim, bem... Não, e mais do que é legal a maneira de falar, é poder fazer todo o resto, entendeu? Exato. Que não me viabiliza nada. Então, eu tô com três frentes hoje de projetos, por isso que eu falei, tô muito feliz. Que era isso que eu precisava fazer. Dar vazão à minha demanda. Esse é uma coisa que não precisa. Esse é o quê? Não, não sei. É uma coisa que acontece. O que é isso, né? Não, engraçado. Nunca mais. O... 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 O...